Música Vereadores rejeitam veto do Executivo a projeto que obriga a divulgação trimestral dos gastos com publicidade e mais. Reunião marca a liberação do alvará de construção do novo hospital Nel Center em BH. E vereadores mirins aprendem mais sobre eleições e voto numa visita ao Tribunal Regional Eleitoral. É agora no Jornal da Câmara. Música Uma reunião na Prefeitura marcou nesta sexta-feira a liberação do alvará de construção do hospital Nel Center no bairro Cruzeiro. A unidade será um centro de referência em UTI neonatal e gravidez de alto risco. O andamento do projeto se deve a um esforço conjunto que contou com a ajuda do parlamentar Irlan Melo. A maternidade vai funcionar onde antes era o Hospital Santo Ivo, no bairro Cruzeiro, região centro-sul. O projeto ficou parado durante três anos e teve o alvará liberado depois de negociação entre a Caixa de Assistência dos Advogados, que forneceu o imóvel, a Prefeitura e o vereador Irlan Melo. Nós colocamos as pessoas para conversar e conseguimos chegar num termo liberando o funcionamento desse hospital que vai trazer para a cidade de Belo Horizonte cerca de 40 leitos UTI neonatal, 350 partos por mês e a geração de empregos, 600 empregos diretos, 800 empregos indiretos. A saúde realmente não pode parar. A reunião para a liberação do alvará aconteceu na Prefeitura da capital. Além de Alexandre Calil, secretários de governo, representantes da Caixa de Assistência dos Advogados e a diretoria do grupo que vai administrar o empreendimento, participaram do encontro. Encontrava entraves aqui perante o município e nós não conseguíamos caminhar. Após uma reunião com o vereador Irlan Melo, ele foi nos fazer uma visita, uma demanda despretensiosa como advogado e nós falamos com ele sobre essa demanda e de forma quase que mágica ele mostrou uma praticidade imensa. Ele conduziu esse processo. Devemos muito a secretária também, Maria Caldas, que também abraçou esse processo. Vamos focar principalmente na gravidez de alto risco, que demanda então a complementação, que são os leitos de UTI neonatal, para que a mãe e a criança sejam bem atingidos. O novo hospital é privado, mas a Prefeitura não descarta a possibilidade de firmar uma parceria por meio do SUS. O secretário adjunto de saúde, Fabiano Pimenta, destacou a importância da abertura de novos leitos na cidade. A Bébara Zontes tem conseguido evoluir ao longo dos anos com a redução da mortalidade infantil. Hoje está abaixo de dois dígitos, mas a questão da gravidez de risco, a questão dos neonatais precoces, que requerem um cuidado especializado, um cuidado bem concentrado, é de fundamental importância para a cidade. E no plenário desta quinta-feira, o caos no trânsito provocado pela chuva que caiu na capital foi tema de muita discussão. Os vereadores também votaram vários vetos do Executivo. Confira. Os vereadores rejeitaram o veto total da Prefeitura ao projeto de lei que obriga o Poder Executivo a divulgar a cada três meses os gastos da Prefeitura com campanhas de publicidade e propaganda. O cidadão ganha com isso a partir do momento em que ele entende, através de bons atos de publicidade, para onde está indo o dinheiro dele. E quem paga tem que saber para onde vai o tributo. O plenário manteve o veto a um artigo desse mesmo projeto de lei. O destaque na votação foi um pedido do vereador Gabriel para não prejudicar a vigência da lei. Lei municipal não pode alterar a lei federal. O artigo 5º desse projeto de lei em específico estava alterando uma coisa que é a questão de competência do nível da União. Então, se isso fosse adiante, obviamente a lei inteira ia ser perdida porque somos vereadores e não deputados federais ou senadores. De resto, os outros artigos da lei são positivos porque tratam da transparência para o município. E, portanto, nós aqui da Casa temos que defender. Os vereadores também mantiveram o veto da Prefeitura a outros quatro projetos de lei. E durante a sessão, os parlamentares falaram sobre os transtornos causados no trânsito da cidade na tarde da última quarta-feira por causa da forte chuva em Belo Horizonte. O temporal deixou o trânsito congestionado por horas. A cidade chegou a registrar mais de 120 quilômetros de engarrafamento. Eu que já estou aqui na Câmara Municipal, aqui no bairro Santa Efigênia, eu moro na Barroca. Eu gastei quase três horas para sair daqui, por volta de seis horas da tarde, cheguei em casa quase nove horas da noite. O que aconteceu na tarde de ontem, princípio da noite, foi um absurdo. O parlamentar sugere campanhas educativas como alternativa para estimular a gentileza e respeito no trânsito. Estou aqui sugerindo que a BH Trans, através do GEDUC, que é uma diretoria de orientação ao trânsito, que ela possa fazer cartilhas, fazer até propaganda em rádio e TV, em folheto, etc. Mostrando, se você quiser ficar preso no trânsito, você fecha o cruzamento. Porque não é possível as pessoas assistirem e ver que do outro lado está tudo paralisado e o motorista de um coletivo, de um táxi, ou mesmo um cidadão comum, ele fecha o cruzamento. Aí ninguém anda para lado nenhum e vira um gargalo. O vereador Álvaro Damião apresentou um requerimento à Comissão de Transporte da Câmara, pedindo explicações à Prefeitura sobre a atuação da BH Trans e da Guarda Municipal diante do ocorrido. Para o parlamentar, o problema do congestionamento foi agravado por falta de agentes de trânsito. A minha pergunta, através do requerimento, é quantos agentes da BH Trans e quantos guardas municipais estavam escalados no centro de Belo Horizonte, neste dia 8 de março, das 16h até as 20h. Como que a BH Trans e a Guarda Municipal trabalham com uma situação como essa? Outra pergunta que tem que ser respondida. Tem um plano B? Se tem um plano B, qual é? Para uma situação como essa, estamos preparados? Nós temos um plano B que vamos acioná-lo a qualquer momento? Se não temos, por que não temos? Se estamos na terceira maior capital do Brasil. E a Comissão de Direitos Humanos se reuniu nesta sexta-feira em caráter extraordinário. Os vereadores apreciaram requerimentos e o relatório da visita aos abrigos São Paulo e Tia Branca. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o nome da vereadora Áurea Carolina para ser a relatora da visita técnica aos abrigos São Paulo e Tia Branca. O que nós pudemos constatar é que a população em situação de rua não conta com um atendimento adequado e que em Belo Horizonte é necessário estruturar uma política própria para que haja diretrizes, para que a parceria com as entidades seja regulamentada por parâmetros públicos. Os parlamentares também aprovaram uma visita técnica a abrigo de crianças, entre eles o Lar Cristão e o ProAção. O objetivo é ver a situação de filhos de usuários de drogas que foram retirados dos pais. Vai ser no dia 5 de abril, às 8 horas da manhã. A Comissão de Direitos Humanos aprovou ainda a convocação do vice-prefeito Paulo Lamac para prestar esclarecimento sobre nomeações na administração municipal. Dia 28 de março, às 11h30 da manhã. Sobre essas e outras nomeações afeitas a nossas áreas, os critérios técnicos, se há uma participação partidária, se há uso de militância, uso inadequado da vida pública e dos cargos públicos para atender interesses que são partidários e não da população de Belo Horizonte. E uma comissão especial apreciou uma proposta de emenda à lei orgânica que garante a realização de obras do orçamento participativo. Confira. O vereador Irlan Melo presidiu a sessão que avaliou os nomes da audiência pública que vai discutir questões relativas ao orçamento participativo. Os parlamentares argumentaram que muitas obras não foram executadas. Por isso, eles querem que o que for definido no orçamento tenha garantia de execução. A audiência vai ser no dia 7 de abril, às 7 da noite, no plenário Amintas de Barros. Trazer a sociedade para um debate em relação ao orçamento participativo, a forma com que ele vem sendo desenvolvido, a forma com que ele tem sido trabalhado, não está de acordo com os anseios da municipalidade. Por isso, o objetivo dessa comissão é tentar estudar uma possibilidade do orçamento participativo se tornar impositivo, ou seja, para que ele realmente possa acontecer. Vamos para um rápido intervalo. O Jornal da Câmara volta já. Câmara Debate Estreia toda quinta às seis da tarde Com reprises diariamente É aqui na TV Câmara BH Câmara Entrevista Estreia toda sexta às seis da tarde Com reprises diariamente É aqui na TV Câmara BH A gente aqui é como se fosse uma família Encontrei uma coisa que eu não compro A chamada paz de espírito Eu encontrei companhias que eu não tinha A gente tomou café com leite Quentinho Quer beber? Faz senhor a quente Nem no paraíso a gente não ficava tão bem como aqui Aqui é onde você vê que realmente A sua doação aparece Uma reunião especial na Câmara Marcou o encerramento de mais um curso De estudos de políticas e estratégias em segurança nacional Uma iniciativa da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra A Adesg A cerimônia foi realizada no plenário Amintas de Barros Um momento de emoção e celebração para os 24 alunos Que concluíram o curso de estudos de políticas e estratégias em segurança nacional Da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra Nesse curso um dos objetivos é a difusão da cultura de defesa em nosso país Pois a defesa de um país é feita com a participação de militares e de civis Então nós ensinamos algo em torno de defesa Que no Brasil a cultura de defesa ainda é bastante incipiente Ao contrário de outros países Qualquer pessoa pode procurar esse tipo de formação O delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Estado de Minas Gerais Explica que o curso tem como propósito Oferecer um conhecimento sobre segurança nacional Além da formação cidadã E ainda é voltado para formadores de opinião No início do curso nós observamos Que os estagiários têm uma determinada visão E à medida que o curso anda Essa visão vai mudando Vai adaptando E quando ele termina o curso Com certeza já é um grande formador de opinião Apto a difundir critérios para a melhoria da defesa do país E melhoria da pátria como um todo Os jovens participantes do Câmara Mirim 2017 Visitaram o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral Uma tarde de promoção da cidadania E formação de eleitores mais conscientes Veja como foi No auditório do TRE, 100 jovens candidatos a vereador Mirim Ouviram o desembargador Ramon Falar sobre o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral Para ele, o Câmara Mirim é um programa importante Para formar a consciência dos jovens Esse projeto, inclusive, ele é um projeto modelo para o país Ele foi encampado pelo Tribunal Superior Eleitoral Pela escola do Tribunal Superior Eleitoral E é um projeto importantíssimo Exatamente porque ele dá uma ênfase enorme A implementação da cidadania Tanto no aspecto da democracia representativa Como da democracia deliberativa e participativa Abrindo luzes ou esclarecimentos Para que essas pessoas sejam a nossa realidade Brevemente do amanhã O Câmara Mirim é um projeto da Câmara Municipal Em parceria com o TRE e a Secretaria de Educação de BH Participam dele 11 escolas do ensino fundamental Os estudantes dessas escolas, que estavam no TRE Têm entre 11 e 14 anos Eles ouviram o coordenador de comunicação do Tribunal Explicar sobre a urna eletrônica e a biometria A biometria, na verdade, é o projeto atual da Justiça Eleitoral Do aprimoramento da identificação do eleitor A gente via que havia problemas voluntários ou involuntários Na hora da identificação do eleitor Então nós estamos com esse projeto da biometria Em expansão no país e no estado de Minas Gerais Como a forma mais segura de identificar o eleitor Rogério Tavares também falou sobre o conceito de fraude É importante eles começarem a ter entendimento Do trabalho da Justiça Eleitoral E que existem pessoas que fazem coisas erradas E que eles não devem compactuar com isso Uma urna eletrônica ficou à disposição dos candidatos A vereador Mirim no auditório do TRE Depois eles foram conhecer o centro de memória Que fica no mesmo prédio Aqui viram um pouco da história do voto no Brasil Neste painel, o registro da primeira eleição no país 23 de janeiro de 1532 A servidora do TRE mostra instrumentos que eram usados Em eleições no período colonial São os pelouros Isso aqui é usado na época das eleições no Brasil Colônia Então as listas com os nomes dos eleitos Os mais votados eram colocados aqui dentro Elas eram fechadas e lacradas dentro dessa urna Aí a cada ano, em janeiro de cada ano Uma criança vinha E aleatoriamente escolhia uma bolinha dessas Um pelouro Aí eles abriam o pelouro E aquelas pessoas que estavam com nome naquela lista Seriam os regentes daquele ano Quem participou da visita ao Tribunal Regional Eleitoral Agora sabe um pouco mais como são as eleições no Brasil Fiquei sabendo de como eram as urnas Como funciona a política Fiquei sabendo um pouco mais sobre isso Percebi muitas coisas como a urna Antigamente, muito interessante Começou nesta sexta-feira o pagamento do FGTS nativo para trabalhadores Que deixaram as empresas até 31 de março de 2015 Neste sábado, a Caixa Econômica Federal abre de 9 da manhã às 3 da tarde Para atender a população que vai fazer o saque Na segunda e na terça-feira, as agências também abrem em horário especial De 8 da manhã às 4 da tarde Outras informações, acesse caixa.gov.br Esta edição fica por aqui Bom fim de semana a todos A gente se vê no próximo Jornal da Câmara Até lá Este é o Cerrado E esta é a sua história O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais Como o tatu canastra O tamanduá bandeira E o lobo guará O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta Mas está desaparecendo rapidamente O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema Metade do Cerrado já se foi Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente Conheça e respeite o Cerrado E ajude o WWF Brasil a conservá-lo Visite www.wwf.org.br Barra Cerrado O futuro do Cerrado está em nossas mãos Câmara Entrevista Estreia toda sexta, às seis da tarde, com reprises diariamente É aqui na TV Câmara BH E aqui na TV Câmara BH E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL